Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mostrando a vocês o que eu tenho na minha bolsa, dentro da minha bolsa. Desculpem a inspiração do meu filho aqui, tá? Do meu budógo inglês, que ele tá aqui, ele tem aparecido na filmagem. E a respiração dele é muito forte. Então me perdoem pela respiração dele. Deixa eu mostrar ele aqui atrás de mim. Deixa eu ver se vocês conseguem ver ele aqui. Cadê? Não, pra esse lado. Cadê você? Cadê você? Onde você tá? Aqui a mamãe não vê. Você. Olha ele, achou! Meu participante especial aqui na minha gravação. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos ao vídeo. O vídeo de hoje é mostrando a vocês o que eu tenho dentro da minha bolsa. Tá? Primeiro, eu vou mostrar a minha bolsa a vocês. Essa é a minha bolsa que eu tô usando no momento pra sair, tá bom? Essa aqui. E vamos começar pela parte de trás, que aqui tem um bolsinho. Que é quando eu boto meu telefone, que é mais fácil quando me chamam. Eu põe meu telefone. Então, começamos a mostrar a primeira coisa que tem na minha bolsa. Amor, a mamãe tá gravando. Deixa a mamãe gravar. É pior do que é menino pequeno esse aqui. Então, nessa parte de trás da minha bolsa, é onde eu deixo o telefone, porque é muito mais fácil, né? De tirar e colocar quando me chamam, né? Então, esse é o primeiro item que tem na minha bolsa. O segundo item, gente, olha a confusão. Cheia de coisa a bolsa, tá vendo? Cheia de coisa. Então, deixa eu abaixar a câmera pra vocês verem que eu tô tirando o próprio da bolsa. Outro item que eu tenho na minha bolsa, tcharam! É meu óculos de grau. Porque eu sou o secretário. Tem que ter óculos de grau. Então, esse é o segundo item. O terceiro item é o fone de ouvido, tá? Que tem na bolsa. Pra quando eu tô na rua, escutar as conversas das minhas amigas. E vamos aos outros itens. Caneta. Aqui dentro tem duas canetas. Que eu utilizo sempre. Eu preciso, então tem que ter na bolsa a caneta. Perfume e bolsa. Fazer assim. O outro item que não pode faltar na minha bolsa. São batons. E eu utilizo esse aqui da L'Oreal. Que ele abre assim, ó. Aí tem várias cores de nudes. Eu adoro nudes pro dia a dia. São cores mais tranquilas, né? O outro item que não pode faltar na minha bolsa. É bateria externa. Então, esse aqui que eu tenho. Dessa marca aqui. Que não pode faltar, né? Carrega meu telefone. Quando tá descarregado. Praticamente... 75, 83% de bateria me recupera. Esse carregador é muito bom. Minha carteira. Que não podia faltar. Minha carteira pra guardar os dinheiros. Meu porta-cartão. Que também não pode faltar pra colocar, né? Cartão, documento de dados, essas coisas. O que mais? Meu suporte de bolsa. Pra quando eu chego no restaurante, eu boto a bolsa. Né? Na mesa. Presa. Com esse suportezinho chique, elegante. Não pode faltar na bolsa também. Espelho. Também não pode faltar. Espelho dentro da bolsa. E os meus cartões de visitas. Do meu trabalho. Da lavanderia. Pra quando precisar, pra dar as pessoas e fazer publicidade, né? E é isso, meninas. Essas são as coisas que tem na minha bolsa e que não pode faltar de jeito nenhum. Né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que façam joinha nesse meu vídeo. Se inscrevam no meu canal. E estejam preparadas para as outras novidades dos outros vídeos. Dos vídeos que vêm pela frente. Ok? Tchau! Tchau!